Saudações 3D pessoal, vamos dar sequência então às vídeo-aulas. Nessa vídeo-aula eu vou estar falando sobre atalhos e as preferências do programa do Cinema 4D. Para você entrar na opção de preferências, você vai na aba de menu Edit, Preferências. E vai abrir uma série de opções aqui para você poder estar visualizando. A primeira que está aqui, Interface, é onde você vai poder estar alterando a linguagem do programa Cinema 4D, que atualmente está em inglês americano, inglês na Gratera e castelhano em espanhol. Ainda não tem a versão em português, esperamos que possam estar fazendo para as próximas versões que vão surgir. Aqui é a atual versão R19, a fonte que está aqui é a Segoe UI, e você pode estar procurando outro tipo de fonte, se você quiser alterar ao seu gosto o programa. O tipo também aqui, e essas três opções aqui são uma coisa bastante interessante, turma. O Shell Bubble Help, quando você vai posicionar, por exemplo, o mouse em cima de um ícone aqui, vocês podem ver que ele dá uma certa, um resuminho do que significa o ícone, tá? Se você desabilitar, essa dica, ela desaparece, certo? Então, é sempre importante você estar colocando isso aqui, para poder saber realmente, caso tenha algum esquecimento, do que se trata esse ícone aqui ao lado, tá? Esse Show Icons em Menu, praticamente é o seguinte. Quando você desabilita, você não vê mais os ícones aqui posicionados. Ó, eu vou habilitar, tá aqui os ícones aqui, ó. O cone, cubo, polígono, cápsula, tubo, tá? Desabilitou, eles desaparecem. Certo? Então, mais um que tem que deixar habilitado. O Show Shortcuts em Menu, são os atalhos, pessoal. Os atalhos que, vamos falar agora, né, que você vai poder estar até agilizando os seus trabalhos. Então, quando você vai clicar em cima do ícone, da... Aliás, desculpa, quando você vai clicar na aba do menu aqui, vai aparecer o atalho aqui que você pode estar fazendo. O IL, o IB, tá? Shift-Q, Shift-S, do Mongraph, aqui não tem nenhum, aqui... Não são todos que tem, mas a maioria tem, tá? Para a renderização, Ctrl-R, tá? E... Muitos outros que vocês podem estar verificando aqui, para facilitar a vida. Eu tenho uma relação completa de atalhos do Cinema 4D. Caso você se interesse, eu posso estar postando junto à Informaticom aqui, que... Onde está sendo hospedado o programa, para poder colocar em PDF, para vocês terem guardado para a virtual consulta. Então, vocês procurem no site da Maxson.net, que também tem, tá? Então, se eu puder facilitar, fica até mais fácil. Então, mas se vocês quiserem uma coisa mais rápida, vocês podem estar colocando... Posicionando aqui em cima, e praticamente vocês vão estar vendo os atalhos aqui. Então, se você desabilitar aqui, tá? Praticamente, você vai sumir com os atalhos, não vai aparecer mais. Então, deixando sempre habilitado, tá? Praticamente, isso aqui, isso aqui são as coisas um pouquinho mais avançadas. Não tem tanta importância assim de dizer agora. O Input Device, ativação do mouse, navegação, os tipos que vocês podem estar mudando também. O OpenGL, que é importante. Aqui, o Antalyzing, que vocês podem estar melhorando a imagem. Quanto maior, melhor, mas demora um pouco mais para renderizar. O View. Files, os arquivos. O Night, isso aqui, é muito importante saber. Que aqui vocês podem estar mudando. Na parte de animação, pessoal. De centímetros, quilômetros, metros. Ou seja, alterar ao seu gosto, tá ok? E frames, por segundos, que você clica. Aqui embaixo, já está diferenciado o novo valor. Não está mais em frames, está em segundos. Certo, Tom? E outras coisas mais aqui. O Content Browser, que a gente já viu. Nas aulas anteriores. Outras configurações de outros programas, que podem estar ajudando a vocês importarem aqui. Plugins com o RealFlow. Partículas. E se importe e exporte, o Cinema 4D, ele pode estar importando arquivos de outros programas. Como do 3D Studio Max, do Cinema 4D, versões anteriores, do Colada, do FBX, do Illustrator, tá? E muitos outros também. Então, tem uma variedade muito grande de simbiose com outros programas. Certo? Uma troca bem legal de poder estar usando programas que vocês possam estar fazendo em outros lugares. Esses Chame Colors, é onde você vai poder estar alterando a fonte e a cor das letras aqui, o fundo do Cinema 4D, do programa. Vocês podem botar a cor que vocês desejaram aqui embaixo também. E a cor da interface, vocês podem estar mudando, certo pessoal? Então, é uma coisa bem variada. São muitas coisas que vocês podem estar vendo aqui. Vocês podem estar brincando, colocando, fazendo experiência. Qual a melhor cor para vocês, qual a melhor letra que vocês possam estar querendo, tá? Eu sei que tem muita coisa aqui, não dá para falar praticamente tudo no curso básico, Mas, praticamente, é bem isso que vocês vão estar podendo fazer da alteração, tá? Ok? Bem bacana, bem legal essas preferências aqui. Os atalhos também. Vocês podem estar utilizando bastante coisas aqui para facilitar, tá? Então, por exemplo, coloco o EM aqui. E, pelo EM, vocês colocam, está na outra parte aqui. O EM, C, ó. EM, C. Já é um outro tipo de atalho, certo? Do brush. Então, pelas tecas aqui, vocês vão estar percebendo como é que faz as alterações. Aperta U, aperta o EM, aperta U, aperta depois o F. E assim vai, vocês podem estar selecionando. Tá ok, pessoal? Estou com um pouco de problema aqui no programa, mas acho que deu para entender legal como é que funcionam as preferências e os atalhos e qualquer dúvida, vocês escrevam. Por essa aula, é só. Um abraço.